O final de semana será de muitas definições na sétima rodada do Campeonato Paraibano, sobretudo para o 13, que poderá entrar em campo diante do Atlético de Cajazeiras em uma situação ainda mais complicada. Tudo pode acontecer. A gente pode sim iniciar a rodada no rebaixamento, como não pode. O mais importante é assim, no jogo contra o Atlético de Cajazeiras precisamos vencer. Isso é o que é mais importante, sabendo que a gente vem de duas derrotas, onde não estavam os nossos planos. Marcinho Guerreiro foi jogador do Galo em 2010 e acompanhou com naturalidade toda a cobrança dos torcedores durante a semana no estádio Presidente Vargas. A torcida tem toda a razão. Como eu já falei, já frisei várias vezes aqui. Eu fui campeão aqui em 2010, aconteceu várias situações dessas. A cobrança é grande, você está num time grande, é um time de marcha. Então a nossa equipe está deixando um pouco a desejar, isso é verdade. A gente trabalha durante a semana, mas chega nos jogos e a gente não está conseguindo fazer com que a equipe consiga fazer grandes jogos e consiga as vitórias. Mas a torcida tem toda a razão. Ela paga o ingresso, tem que cobrar. Só que para que o pior não aconteça, não resta outra alternativa, se não ir para cima do Truvão Azul no Amigão. A gente vem trabalhando e trabalhando muito durante a semana e sabendo da situação que a gente se encontra. Mas assim, como eu sempre falo, futebol, tudo muda e muda muito rápido. Então a gente espera que o mais importante é no domingo a gente conseguir uma vitória. Mudanças serão feitas na equipe principal, a começar pelo ataque. O treinador alvinegro já adiantou a entrada de primeira de Vanger, que jogou o segundo tempo contra o Sporting Patos. Vanger já vai entrar de saída, é um jogador que eu conheço, vocês também conhecem por onde passou, foi vitorioso. Então assim, já vai entrar de saída e com certeza a gente vai jogar ali com mais agressividade, mais ofensividade para a gente conseguir a vitória. O Galo espera que as coisas possam dar certo no domingo. O primeiro passo é não entrar na zona da degola. Já sonhar com uma possível classificação também não são planos impossíveis, nas pretensões alvinegras. Estamos brigando pelo rebaixamento, como estamos brigando também para classificar. São duas situações diferentes, mas a prioridade é domingo, você fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória contra o Atlético de Cajazeiro.